Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, aqui a gente gera conteúdos para o comércio exterior. O tema de hoje é a continuação do que a gente já vem falando do processo de internacionalização de empresas e hoje especificamente como fazer negócios para o mercado árabe. O meu convidado é Lucas Mendes, Lucas é trader, CEO da Brasil Global. A Brasil Global é uma empresa que ajuda outras empresas a exportarem mais. E também comigo está Natália Mamed. Natália é especialista em negociações internacionais, já fez inúmeros outros vídeos com a gente e a gente vai conduzir esse bate-papo com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo com você, Carlos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Natália, tudo bem por aí? Tudo bem, Carlos. Obrigada novamente pelo convite. Pois é. Lucas, a sua empresa, a sua trajetória de vida é com o mercado internacional e eu já fiz aqui um spoilerzinho que a Brasil Global é uma empresa que ajuda outras empresas a vender no exterior. Como é que foi essa trajetória até chegar a Brasil Global e como é que você ajuda as outras empresas a buscarem o mercado externo? Legal, Carlos. Bom, em primeiro lugar, a minha trajetória internacional começou há oito anos aproximadamente, no supply chain internacional da 3M. Foi, de início, não era na área de trading, de negócios internacionais, era mais na área de compras. Então, eu tive esse primeiro contato com compras internacionais e isso foi durante aproximadamente um ano e meio e depois a gente começou. A trajetória internacional foi um começo, assim, pouco usual, né? Porque na época minha mãe, ela tinha uma distribuidora de cosméticos regionais na cidade de Campinas. Ela atendia a região de Campinas, Campinas e região. E a gente começou a fazer campanhas no Facebook para ela, coisa simples, né? E isso despertou o interesse do pessoal do Egito, né? Foi o nosso primeiro mercado internacional foi no Egito. Então, recebemos o contato, a pessoa falando, ó, gostaria de comprar uma unidade desse produto, que era de uma outra marca, né? Que a gente distribuía. E a gente começou a vender para esse pessoal, né? Essa cabeleireira, na época, são produtos profissionais, capilares, né? Então, essa cabeleireira começou a divulgar o produto lá e começou a ganhar uma escala. Eu já era economista, né? Já tinha feito economia na Unesp e na Universidade de Harvard. Eu tinha uma noção já de mercados internacionais. A gente começou a fazer algumas pesquisas e identificou que o Oriente Médio e o mercado árabe como um todo, ele vê os cosméticos brasileiros muito bem, né? Então, ele tem um olhar de que o Brasil é referência em beleza, etc. E a gente começou a focar campanhas, etc. naquele mercado. A coisa começou a crescer, isso foi em 2014, a coisa começou a crescer tanto que, em 2015, nós optamos por fazer uma feira internacional em Dubai. E nessa feira, já representando uma outra empresa, era um formato mais de trading mesmo, que era uma empresa consolidada aqui do Brasil. A gente foi para negociar, para falar com os clientes lá. E desde 2015 para cá, que a coisa começou a crescer muito. A gente já em 2015, na feira, fechou com uma série de parteiros muito bons da região. Na época, só e minha mãe falávamos inglês, então a gente concentrou essa negociação na feira. Só que chegou num ponto, depois de um ano e meio, dois anos, que a gente começou a receber muitos contatos da comunidade árabe em outros países, fora da nossa alçada. A gente só podia distribuir no Oriente Médio. Então, a gente recebeu contato pessoal na Europa, nos Estados Unidos, que a gente não podia vender porque essa empresa tinha outros parceiros que cuidavam da parte comercial nesses países. Então, a gente teve a necessidade de fazer uma marca própria, criar uma marca nossa de cosméticos para atender onde a gente não podia vender. E aí, surgiu a Vita Gold, que criou a nossa empresa de cosméticos, a gente começou a vender para outros países. E aí, hoje a gente já está em 46 países, eu liderei essa expansão comercial, participação nas feiras todas, nosso time todo internacional. E hoje a gente tem um híbrido entre distribuição e e-commerce internacional. E o nosso e-commerce internacional atende principalmente o mercado norte-americano, Canadá e Europa. E aí, a Brasil Global vem dessa expertise, é aí que chega na Brasil Global, porque a gente aprendeu muito nessa trajetória como fazer marketing dentro de casa. A gente sentiu necessidade de contratar empresas e não tinha empresas no mercado qualificadas para ajudar a gente na parte internacional especificamente. Então, a gente montou um departamento de marketing dentro da Vita Gold para atender essa demanda nossa. Isso fez esse spin-off que virou a Brasil Global depois. A gente saiu de lá, criou um departamento próprio, porque a gente viu que tinha uma necessidade no mercado de serviços como o nosso, de marketing digital, internacional, de estruturação estratégica da expansão internacional das empresas. E aí que surgiu a Brasil Global. Então, ela vem de uma experiência prática nossa. Mas, pelo que você falou, não existe indústria por trás disso. Você tem a marca, tem a gestão da operação, mas alguém produz aquilo que você pensou? A gente começou terceirizando a marca, mas a gente também adquiriu uma participação numa fábrica em 2018. Então, hoje a gente tem desde a fabricação até a parte comercial. E a gente também faz muita marca própria para terceiros, né? Então, a gente oferece um full service, desde o produto, em vase, até a criação do site, distribuição. Então, é um pacote completo dentro da unidade da Vita Gold. O que era OIM, hoje, quer dizer, alguém fazia para você, hoje você tem uma participação na indústria para verticalizar o processo, ter o controle de todas as fases. Exatamente. Isso tem alguns benefícios, né? E alguns malefícios. Mas, a gente, no nosso setor especificamente, a gente entendeu que era um movimento estratégico justamente por essa questão de... Muitas pessoas queriam falar direto com a fábrica, né? Aquela questão. Então, a gente vê muito isso no mercado. Eu quero falar direto com a fábrica, quero negociar com a fábrica. Principalmente grandes contratos. Então, a gente viu que seria um movimento interessante ter esse posicionamento, tanto para pegar marcas de terceiros, quanto para fechar com grandes distribuidores no mundo todo. Vender para grandes empresas e colocar o fabricante direto, não sabe nem se vai vender uma vez só, né? Que está a segunda, né? Exato. Tem o risco de entrar em contato. A gente sabe que acontece bastante entrar em contato direto. Então, tem que ser muito bem amarrado também o relacionamento com a fabricante, se for terceirizar. Esse relacionamento tem que ser muito bem amarrado, né? É a questão contratual também, né? Para não ter toda essa questão de bypass. Muito bacana a trajetória da empresa, Lucas. Assim, tanto a Vitagold, quanto a criação da Global, da Brasil Global, né? Então, é bem interessante. E a gente vê que vocês têm uma tendência, vocês têm um foco em mercado árabe. Eu queria entender um pouco mais, assim, das características do mercado árabe. Como que é negociar com o árabe? O que você destacaria, assim, de mais importante para esse mercado, Lucas? Claro. Assim, o mercado árabe foi onde a gente começou toda a trajetória, né? A gente tem um track record muito bacana no mercado árabe. A gente está nos países da Liga Árabe, anos, nos 22 países da Liga Árabe, a gente está em praticamente todos. Acho que só dois que a gente não tem atuação hoje. Então, assim, e a gente tem a tendência de, às vezes, generalizar árabe como um perfil único de consumidor ou de comprador, enfim, é um perfil muito amplo, né? Você tem os árabes muçulmanos, tem os árabes católicos, dentro de cada país você tem a diferenciação entre... São pessoas, né? Então, assim, mas tem alguma, digamos, a base, existe uma base padrão e alguns comportamentos, né? Que acho que é uma questão realmente de uma bagagem cultural de anos. E os árabes, eles têm a questão de você ter o relacionamento, né? Igual, a gente estava conversando mais cedo aqui, o Carlos comentou que o árabe, ele realmente tem essa coisa de conversar, de querer conversar com os tomadores de decisão. Ele tem essa questão de enxergar você com relacionamento acima, assim, relacionamento pessoal acima do relacionamento profissional. Então, são relacionamentos que você vai construindo. Tem clientes nossos, que eu comentei, que a gente conseguiu fechar em 2015, que a gente tem até hoje. São amigos, irmãos, assim, a gente chama de irmão, fala da família, fala como é que está a filha, como é que está a situação na quarentena, para que a gente tenha uma amizade além do relacionamento de negócio. Que é algo que você não encontra em outras culturas, né? Como a americana, os europeus, vários países não têm isso. O árabe valoriza muito essa questão da confiança na pessoa, né? A valorização do relacionamento pessoal. Então, geralmente, quando as pessoas querem negociar com o mercado árabe, eles têm que ter em mente de que o relacionamento, ele tem que ser construído, né? Não é algo que tenta, fala só de negócio, sai da mesa, acabou. O jantar, ele demora, são jantares longos, né? Aquele relacionamento, ele tem que ir tendo amadurecido e tem que ter uma confiança na sua imagem quanto pessoa, né? Então, assim, esse é um detalhe cultural que eu acho bem relevante. E eles gostam muito de negociar, né? Não teve uma venda que eu fiz até hoje que eles não ainda deram chorar preço e negociar comigo. Então, assim, também tem que ter essa flexibilidade. Um jogo de cintura, né? Sempre, sempre. Pois é. Negociar para eles é chorar preço? Preço é determinante? Preço é um driver importante, mas eu falando, saindo um pouco de teoria, né? Falando um pouco da minha prática. Acho que esse é o mais relevante aqui. O que eu sinto, assim, nas nossas negociações é não só o preço, ele é um driver importante, mas ele sentir que você, primeiro, quis negociar com ele, que você quis abrir algum tipo de concessão, que você está disposto a ceder um pouco pelo bem do relacionamento. Então, assim, é uma questão de você demonstrar que você valoriza o que ele está te pedindo, que você valoriza o ato dele querer negociar mais do que o preço em si. Muitas vezes, eu não mudo o preço, mas eu bonifico com algum produto, eu, de repente, mando mais material de marketing, eu invisto em marketing para ele. Então, a gente tem um relacionamento que você precisa mostrar que está disposto a negociar e está disposto a se flexibilizar alguns pontos. Eu acho que isso é mais importante até do que o driver preço. Mas em alguns mercados, no mercado árabe, preço é de fato determinante. O Egito, por exemplo, é um mercado que você não consegue entrar com o mesmo preço que nos Emirados Árabes. Então, assim, dependendo do mercado também, o preço é uma variável relevante. Então, Lucas, quais são os principais produtos procurados pelos países árabes, em termos de volume, quantidade? E você disse que são 22 países da Liga Árabe. Quais são os principais mercados, os países, para onde são enviados esses produtos? Então, Natália, a pauta exportadora do Brasil para os países árabes, ela é concentrada em poucos produtos hoje ainda. Por mais que os países árabes sejam o nosso terceiro maior parceiro comercial hoje, atrás só dos Estados Unidos e da China, a pauta exportadora do Brasil para lá se concentra em alguns produtos, como carne de frango, até porque a carne suína, por exemplo, não é consumida pelos humanos, a carne bovina, açúcar, grãos. Então, assim, a gente tem uma pauta concentrada, basicamente, nesses itens, digamos, primários. Porém, a gente tem crescido muito nesse relacionamento com os países árabes. Isso é interessante notar. Num cenário que as nossas exportações têm decrescido o ritmo de crescimento, em termos de acelerado o ritmo de crescimento para vários países, para o mercado árabe ele tem se acelerado. Então, a gente tem uma série de oportunidades hoje para o mercado árabe, tanto por demanda interna deles, que vem crescendo, uma renda, uma classe média que vem crescendo. E a gente, assim, tem como principais mercados a Arábia Saudita e Egito, né, são os grandes mercados lá em termos populacionais na Liga Árabe. A gente também tem mercados que são menores em termos populacionais, mas tem uma renda média muito alta, né, que é o caso do Qatar, do Bahrein, do Kuwait. São países pequenos em termos de população, mas que têm uma capacidade de gasto relevante. Então, assim, acho que, por mais que a gente tenha uma concentração hoje nessa pauta exportadora, a gente tem muita oportunidade de crescimento e de diversificação dessa pauta. E eles olham o Brasil com um olhar muito positivo. Eu acho que isso é muito interessante deixar claro, né. Eles veem o Brasil muito bem. Isso abre portas desse relacionamento pessoal, né. A gente tem uma boa reputação com eles, então, Lucas? Bastante, bastante. Ah, que bom. Pois é, eu queria tratar com a gente aqui agora de exigências, mas eu vou dividir exigências em duas partes. A primeira delas é documental, legal. Quais são as principais exigências, as mais comuns impostas por eles? Isso varia muito de país para país, né. A gente, assim, tem algumas, depende também muito do setor, do segmento, isso você sabe bem, né, Carlos? A questão da documentação, ela varia muito de acordo com o produto. Mas, assim, no geral, eles têm algumas exigências em termos, por exemplo, no Egito, eles exigem que as empresas tenham o ISO 9001, que eles sigam, na Arábia Saudita, que sigam o GMP, né, o Guia de Boas Práticas de Fabricação. Então, assim, o mercado, no geral, ele olha com atenção a questão das documentações. Alguns países são bem restritivos, inclusive, em relação a isso. O caso do Egito mesmo que eu citei, a gente teve dificuldade de bastante tempo para conseguir registrar os produtos, mesmo tendo uma série de, tendo toda a documentação por políticas protetivas comerciais dos países. Então, isso também é uma realidade lá. A gente precisa, as empresas precisam olhar com esse olhar de, eu preciso estar atento à certificação. Mercados como os Emirados Árabes também, eles são muito também restritivos nesse sentido, e eles têm um controle muito bom, que é um mercado todo automatizado, eles conseguem pegar bem, eles conseguem pegar na ponta se o produto tem uma certificação ou não, tem o sistema montagem, sistema interno lá, que eles conseguem, eles têm um sistema bem inteligente de verificação de certificações, de registros. Então, assim, cada produto tem uma realidade diferente, mas, no geral, é um ponto de atenção, sim. É um mercado que eu acho menos aberto nesse aspecto que o mercado americano. Por várias vezes, o mercado americano ele é mais aberto, ele é mais flexível em alguns pontos. Nos países árabes, alguns são bem restritivos em relação a isso. É, o Brasil não é diferente. Aqui, a figura do especialista em regulação é alguém que você tem que colocar na frente, tanto na importação quanto na exportação, antes mesmo de você fechar qualquer negócio. Se um produto precisa de Anvisa, por exemplo, para tudo, vamos resolver aqui as coisas primeiro, para depois trazê-las. Esse é um dos serviços que a Brasil Global faz, ou seja, preparar isso lá ou não? Não, a gente não entra na parte de documentação, de registro, etc. A gente entra mais na parte de vendas. Por isso que o nosso foco tem sido em empresas que já têm operações internacionais, porque são geralmente empresas que já têm as certificações necessárias, ou já têm um documento da Anvisa, ou já têm um registro no Ministério da Saúde em alguns países. Isso ajuda a gente a entrar mais rápido nos países, porque eu não posso fazer uma ação de marketing, uma campanha, alguma coisa nesse sentido, se a empresa não tem o operacional já ajustado aqui. Então, a gente decidiu focar nesse nicho, ou seja, nosso foco fundamentalmente é acelerar vendas internacionais e empresas internacionais, do que dar o passo a passo. Isso a gente tem uma série de programas como PayEx, o próprio ComexBlog, que conseguem ajudar as empresas nessa trilha. A gente entra mais para escalar os negócios internacionais. Pois é, a segunda parte dessa pergunta, me perdoem, Natália, monopolizar, mas é que eu achei aqui importante, é negociar também tem a ver com cultura. Se você erra na cultura, um deslizezinho é como chamar um brasileiro de Argentina e dizer que Maradona é a melhor do mundo no futebol. Quais são essas exigências culturais que lá não se pode errar? Que pelo que a gente conhece aqui, certo ou errado, muitas delas podem te dar até prisão, né? Exato, a gente tem que, principalmente em alguns mercados lá, tem que ter esse cuidado com a cultura. Eu acho que a gente tem dois principais vertentes. De um lado, eu acho que existe um exagero nessa visão cultural de a gente achar que é uma coisa muito distante da nossa. Hoje eu tenho, a maioria das pessoas que eu negocio são jovens, com a faixa dos 30 anos, 30 e poucos anos, herdeiros, às vezes, de negócios. E são pessoas que já estão no Instagram, estão conectados, estão, assim, super à frente. Às vezes tem essa visão do árabe meio, não, é super restritivo. E não é, tenta pra conversar, é, assim, é mais aberto, né? Mas, lógico, tem uma série de questões, por exemplo, a bebida alcoólica, que é muito comum aqui no Brasil, lá não é uma coisa comum. Dubai, especificamente, pode tomar bebida alcoólica em alguns lugares. Arábia Saudita em nenhum lugar. Então, assim, você tem que ir ajustando o seu mindset de acordo com o país que você vai, por exemplo, visitar, ou que você está negociando. Mas tem uma série de exigências culturais que realmente tem que ser respeitadas. A questão de, por exemplo, não falar de religião, não falar de política, às vezes. Não perguntar, por exemplo, da mulher deles. Isso é o tipo de coisa que eles têm, de fato, na prática, um incômodo. Então, por mais que, às vezes, não possa ser uma coisa que, um deal breaker, assim, mas pode ser alguma coisa que não faça com que você não tenha um relacionamento tão bom. Então, é importante ver essa questão. Algumas questões do tipo, não sentar com o pé virado para eles. Eu, honestamente, nunca vi nenhum tipo de restrição ou de peso em cima desse tipo de coisa. Mas é mais uma questão de você ter bom senso, de entender que é uma cultura diferente, que tem alguns hábitos diferentes da nossa, né? E adequar isso. Mas sempre enxergando cada pessoa como uma pessoa. Exato, exato. É, tem respeito. No Brasil, se você está no Rio de Janeiro, você é amigo de todo mundo. Se você está no Rio Grande do Sul, a coisa é um pouco mais formal. E a gente está dentro do mesmo país, né? Exatamente. E eu acho que tem muita questão da pessoa também que lida, né, no mercado internacional. Ela tem uma mente mais aberta também, né, Lucas? Ah, tem que ter. A gente está sempre conversando com pessoas. E, assim, é o que o Carlos falou. Às vezes, dentro de um mesmo país, a gente tem diferenciação de uma pessoa que é um pouco mais extremista do que outra, em relação à religião, aos costumes. Então, não adianta a gente também falar, ah, o árabe saudita é assim. Não é assim. Às vezes, tem um árabe saudita que é mais novo, que é uma cabeça diferente. Às vezes, se você for muito formal com ele, ele não vai gostar. Da mesma forma, tem um mais tradicional, que ele segue mais a religião, que ele é mais em todos os processos, etc. Então, você também tem que respeitar. Eu acho que a gente, como trader internacional, como negociadores internacionais, a gente precisa ter essa visão sempre de ser flexível, até dentro dessa flexibilidade prévia nossa, de entender e lidar com as culturas. Dentro das culturas, a gente também precisa entender que as pessoas são diferentes. É verdade. E ainda nessa parte de certificação, de regulamentações, a gente ouve muito falar do certificado alau, Lucas. É super importante, né, esse certificado, né, para mercados árabes, países árabes. A entrada lá precisa, nem todos os produtos, desculpa, mas a maioria precisa, né, é bem visto. É muito bem visto, assim, é o que você falou. Alguns produtos são sine qua non para conseguir vender, é o caso, por exemplo, do frango. O frango, eles não vão consumir um frango que não seja alau. Porque tem uma série de procedimentos durante o abate, de deixar sair todo o sangue do frango, etc. Que eles enxergam que isso pode contaminá-los, é um processo sujo, de abate, etc. Tem toda a questão de virar para a meca, enfim. Mas tem alguns produtos que isso é condição básica para você conseguir vender. Outros produtos é legal ter, é bom ter. No caso de cosméticos, por exemplo, que eu tenho essa experiência, não é uma exigência do mercado. Não é, eu só compro esse frango, como é o caso do frango. Mas é bacana você demonstrar que você foi atrás, que você se preocupa com os procedimentos muçulmanos, que você tem esse viés de... É uma empresa comprometida com as boas práticas, porque facilita a entrada, facilita a penetração, principalmente na ponta, né. Principalmente no consumidor final, quando ele olha, ele sabe que você está seguindo os procedimentos muçulmanos ali do mercado dele. Você falou que tem alau para alimentos, pelo pouco conhecimento que eu tenho, sempre eu achei que o alau fosse para alimentos. Mas você falou para cosméticos também. Então existem protocolos de alau para produtos? Como é que eu... Resumidamente, como é que poderia ser um alau no cosmético? Existe. Existem os órgãos certificadores, né. Eles são os responsáveis por averiguar se aquela empresa segue os procedimentos alau ou não. No caso dos produtos alimentícios, isso é muito claro, é processo de abate. Então você tem frigoríficos com processo de abate específico. No caso de cosméticos, é um pouco mais soft, digamos assim. Como a gente não tem essa questão de ter o abate, de ter esses pontos críticos que você identifica se a empresa está seguindo ou não, ele se baseia mais em alguns fatores, como se não é testado em animais, se ele respeita alguns procedimentos de boas práticas de produção como um todo, se ele não tem álcool em alguns produtos. Então, assim, ele é mais um pouco de uma avaliação do certificador do que é ou não é. Aquela coisa de você segue alguns procedimentos, você tem um... Porque no cosmético especificamente, é mais difícil você achar esse ponto médio de falar daqui pra cá é alau, daqui não é. Então, assim, o que a gente mais vê é... Poxa, não é testado em animal, que é uma condição que também já é muito comum aqui. Segue os procedimentos básicos de higiene, de certificação. Você tem... Não usa álcool em alguns produtos, você vai ter contato com o PL, etc. Então, assim, você tem uns procedimentos da certificação que é totalmente diferente da certificação pro mercado alimentício. Mas ele também tem. É basicamente você mostrar que, olha, eu também sigo boas práticas, eu também respeito a... Não faço coisas que confrontam de alguma forma a religião de vocês. E sinalizar isso, o órgão precisa certificar e avaliar e falar, de fato, desse respeito. E vai ser um processo completamente diferente pra tirar a certificação. Recentemente, a gente fez uma gravação com uma outra pessoa e ela tava falando de uma plataforma online que ela participou. Uma plataforma que, nesse momento, enquanto a gente tá agora, que não se pode ter contato com pessoas em larga escala. Que foi uma Smart Fair, como ele fez. E a gente sabe que a sua empresa tem uma plataforma para rodada de negócios. Foi feita pensada nesse momento ou é muito mais amplo? Ou seja, é uma forma de mudar um paradigma de como se negociar? Não, isso já era um projeto nosso mais antigo. Ele vem desde o ano passado. A gente acelerou, porque, na verdade, a nossa ideia inicial era fazer um formato híbrido entre as salas da Brasil Global. A gente ia trazer os empresários para os ambientes com câmera controlada, iluminação controlada, para fazer as rodadas com os países de fora, sem sair do Brasil, mas num formato mais semi-presencial, digamos assim. Mas com a questão da pandemia, a gente acelerou uma outra frente. Inclusive, virou uma startup nova nossa, que é a Brasify, que é justamente uma empresa focada em rodadas de negócios. Então, basicamente, o que a gente faz é usar essa expertise que a gente tem de anos prospectando no mercado internacional, vendas B2B, para achar os compradores internacionais. Também temos a plataforma tecnológica e a gente também consegue oferecer o serviço de trader e de negociação. Ou seja, algumas plataformas do mercado oferecem ou só a parte tecnológica ou só a parte do matchmaking. A gente juntou toda essa expertise para criar um serviço de ponta a ponta. E, de fato, a gente entende que, por mais que as feiras vão voltar eventualmente, mas a gente que está lá sempre vendo a realidade, a gente sabe que, possivelmente, as pessoas, a não ser que seja um ponto que esteja totalmente controlado, vacinado, etc., muitas pessoas não vão querer participar das feiras, principalmente pessoas mais velhas, no mercado árabe que a gente está falando aqui agora. Muitos decisores têm mais de 60 anos. Então, assim, é um público que está se preocupando com essa questão agora. É uma feira internacional. A gente reúne pessoas de mais de 100 países, às vezes, do mundo todo. Ou seja, se um país estiver com problema, a gente também não vai viabilizar. Então, a gente entende que o formato de negócios, ele, por mais que volte a realidade, ao físico, em algum momento no próximo ano, vai continuar a questão do online, porque a gente está aprendendo a trabalhar no online. A gente está vendo que funciona trabalhar no online. E você ter, às vezes, de dentro da sua casa, sentado no seu computador, conseguir negociar com 10, 15, 20 compradores qualificados internacionais e conseguir gerar negócio, elimina uma série de custos, né? De passagem, de hotel, risco, de viagem, até de própria contaminação, de outras doenças, né? Quantas vezes eu já não fui viajar, depois de uma feira conversar com 300, 400 pessoas, volta com uma gripe diferente, uma coisa que está normal. Então, assim, a gente entende que isso vai continuar. É pensando no agora e pensando no futuro também. Já era uma coisa que a gente vinha pensando, mas a tendência é... A gente sabe os custos envolvidos, né? Nunca vai uma pessoa só de uma empresa. Vai uma, duas, três. Ou vai uma trade com três. Aí fica num hotel. Tem a questão de passagem aérea. Então, a gente tentou encurtar todo esse processo para entregar o mesmo resultado. É basicamente isso. E já está funcionando. E já está funcionando. Já. A gente está rodando alguns pilotos, né? A plataforma foi lançada mês passado. A gente está rodando alguns pilotos com entidades setoriais e com câmara de comércio. Então, a gente deve anunciar oficialmente, aí, por meio desse mês, um pouco mais para frente, que dia 20, aproximadamente, o lançamento oficial. Por enquanto, a gente tem feito pilotos e testes. Mas a plataforma já está funcional. Bacana, Lucas. A gente quer testar a sua plataforma. Eu pude participar recentemente de uma dessas rodadas aí que estão sendo lançadas. A Lec Flavors, que foi voltada para empresas de alimento, né? Do setor alimentício. E foi um formato bem, que teve muito sucesso. Achei muito bacana. E tem tudo para dar certo a sua plataforma, viu? Muito sucesso. Obrigado, Nath. Eu, particularmente, gosto muito do físico. Gosto muito de dar a mão, de conversar pessoalmente. Eu acho que é muito bacana. Mas a gente não pode ignorar que o mundo mudou um pouco agora, né? A gente precisa se adaptar. Inclusive, assim, a nossa principal missão, o mote que rege tudo o que a gente faz, é ajudar o Brasil a se inserir mais no mercado internacional. Vocês estão no mercado, vocês sabem o quão fechado ainda é o Brasil, né? A participação de pouco mais de 1% do comércio global é muito pouco para um país como o nosso. Então, a gente sabe que quanto mais fácil for para as empresas brasileiras conseguirem fazer negócio no exterior, quanto mais conhecimento, mais acesso elas tiverem, mais possibilidade a gente tem de cobrir esse gap e de crescer mais. Então, assim, a nossa missão fundamental é replicar o nosso case e várias outras empresas sempre e ampliar a presença do Brasil no mundo. Fundamentalmente é isso. Lucas, obrigado pela gentileza de falar com a gente. Foi muito proveitoso esse nosso bate-papo aqui sobre o mercado árabe. Parabéns, né? Verdade. Imagina, eu que agradeço o convite, é muito bom falar com vocês. Te acompanho há muito tempo, Carlos, e a Natália também, tenho visto a participação dela. É muito bacana poder conversar com vocês aqui e parabéns pelo trabalho também de ambos. Acho que é muito importante a gente estar nesse mesmo barco, né? Acho que a missão é a mesma. É uma troca. É simplificar os processos, né? É o que a gente quer fazer todos os dias. E a gente vai deixar o contato do Lucas aqui, da empresa, da Brasil Global, tudo mais aqui embaixo, pra você ter acesso a essa ferramenta que está já quase funcionando, né? Já está em piloto e daqui a pouco entra. E como a gente está numa fase em que se digitalizou o mundo 50 anos em dois meses, isso não vai demorar muito, né? Muito obrigado também, Natália. Obrigada, Carlos. Pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado e até um próximo conteúdo. Até mais. Show de bola.